Hércules é a quinta maior das 88 constelações modernas. Era também uma das 48 constelações de Ptolomeu. Foi nomeada em homenagem a Hércules, um antigo herói grego. No caso, na Grécia, ele era chamado de Heracles. Hércules é o nome romano. Hércules não possui nenhuma estrela de primeira magnitude. Mi Hércules está a 27,4 anos-luz da Terra. O apexo solar, isto é, o ponto no céu que marca a direção para onde o Sol está se movendo em sua órbita ao redor do centro da Via Láctea, está localizado em Hércules, perto da estrela Vega, nas vizinhanças da constelação da Lyra. Hércules possui dois notáveis aglomerados globulares. M13, o aglomerado globular mais brilhante no hemisfério norte, e M92. Mas, qual seria a lenda grega que existiria por trás dessa constelação de Hércules? Bora descobrir junto comigo? Vem! Filho de Zeus e de Alquimena, uma mortal, Hércules era o que era considerado um semideus, já que ele era filho de um deus com uma mortal. Ele sofreu desde o seu nascimento as perseguições de Hera, a esposa de Zeus, por causa dos ciúmes que este provocava com seus romances com as mulheres mortais. Em uma ocasião, ela enviou duas serpentes para matá-lo, quando ele ainda estava no berço, mas Hércules as matou com as próprias mãos. Como não conseguisse matá-lo, Hera fez com que Hércules ficasse sob as ordens do rei Euristeu e obrigado a obedecê-lo em tudo. Euristeu fez com que ele executasse façanhas perigosas e que ficaram conhecidas como os dozes trabalhos de Hércules. Tais trabalhos não poderiam ser executados por pessoas comuns, meros mortais. E eles eram os seguintes. 1. Matar o leão que apavorava a cidade de Nemeia e levar a pele até Euristeu. Hércules, vendo que não conseguiria ir vitória com sua clava ou com suas setas, matou-o com suas próprias mãos. Chegando à frente de Euristeus, esse ficou tão assustado com a demonstração de força de Hércules que ordenou que as próximas provas de vitória fossem feitas fora da cidade. Dizem que a expressão mata-leão veio dessa lenda de Hércules. Não tenho como comprovar isso para vocês. Havia um monstro, a Hidra de Lerna, que devastava a região de Argos e habitava um pântano perto do povo de Amione. O monstro tinha nove cabeças, sendo que a do meio era imortal e sendo que cada cabeça que Hércules matava, outras duas surgiam em seu lugar. Com a ajuda de seu servo Iolaus, Hércules conseguiu queimar as cabeças e enterrou a nona, a imortal, deixando-o de um grande rochedo. O terceiro trabalho de Hércules foi a limpeza dos estábulos de Algias, o rei de Élida, que tinha um rebanho de três mil bois. Seus estábulos não eram limpos há trinta anos e Hércules desviou o curso dos rios Alfeu e Peneu, fazendo-os passar por dentro dos estábulos, limpando-os. O quarto trabalho, Admeta, filha de Euristeus, desejava muito possuir o cinto de ouro de Hipólita, a rainha das Amazonas, que era um povo constituído apenas de mulheres e propensas a guerrear. As Amazonas não queriam saber nada com os homens, elas só queriam guerrear. Hércules foi incumbida de buscar o cinto de ouro e assim o fez, com a ajuda de alguns voluntários. Na verdade, dizem algumas lendas que a Hipólita acabou se apaixonando por Hércules e deu para ele o cinturão de presente. O trabalho seguinte foi levar a Euristeus o bôs de Gerião, monstro de três cabeças que vivia na cidade de Eritéia, do qual Gerião era o rei. Depois de uma longa viagem, Hércules chega à fronteira da Líbia e Europa, onde, segundo a lenda, abriu uma passagem no meio de uma montanha, dando origem ao Estreito de Gibraltar, canal que separa a Europa da África. Para conseguir os bois, Hércules teve de matar o gigante Euriton e seu cão de duas cabeças. O sexto trabalho foi colher os pomos de ouro das Espérides, que eram filhas de Héspero. Os pomos eram maçãs dedicadas a Juno, por causa do seu casamento, e eram vigiadas por um dragão. Com a ajuda de Atlas, Titã que fora condenado a sustentar o firmamento nas costas, Hércules conseguiu as maçãs de Atlas e entregou-as a Euristeu. Alguns estudiosos acreditam que os pomos de ouro eram as laranjas da Espanha. No sétimo trabalho, o Hércules precisou caçar a Corsa da Serínia, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. Também era conhecida como a Corsa dos Pés de Bronze. Por causa da grande velocidade com que o animal se locomovia, Hércules demorou um ano para capturá-la e levá-la até a Euristeu. O oitavo trabalho foi o Javari de Erimanto, um outro trabalho ao qual Hércules se viu forçado a executar. Depois de cansá-lo e capturá-lo vivo, levou-o até a Euristeu, que, ao vê-lo, sentiu tanto medo que foi se esconder dentro de um caldeirão de bronze. O nono trabalho foram as aves do lago Estinfale. Com setas envenenadas, Hércules conseguiu matar os monstros, cujas asas, cabeças e bicos eram de ferro e que, pelo seu gigantesco tamanho, interceptavam no voo os raios do sol. Eram as aves do lago de Erimanto, ou Estinfale, de acordo com a lenda, de acordo com o livro que se conta. O décimo trabalho era a tarefa de levar o touro de Creta vivo até a Euristeu. O touro era enraivecido e até realizava o povo da ilha grega de Creta, pois Poseidon, o deus dos mares, o havia oferecido a Minos, o rei local. Hércules não só capturou-o, como, montado no animal, levou-o até a Euristeu. O décimo primeiro trabalho foram os cavalos de Diomedes, o rei da Trácia, filho de Ares, que ele possuía cavalos que vomitavam fumo e fogo, e que, por ordem de seu dono, comia os estrangeiros, que as tempestades julgavam em seu país. Hércules, cumprindo mais um de seus trabalhos, entregou-o à voracidade dos seus próprios animais. E o último e décimo segundo trabalho, ele foi incumbido de trazer do inferno o cão Cérbero, que guardava a entrada do mundo das profundezas. Hades, senhor do mundo inferior, autorizou Hércules a levar o cão, desde que o dominasse sem usar nenhuma arma, o que foi feito. E, após mostrá-lo a Euristeus, devolveu-o às profundezas. E assim foram-se cumpridos os doze trabalhos de Hércules. Depois disso, Hera, ainda muito frustrada, vendo que Hércules conseguira realizar os doze trabalhos, ela aproveitou do seguinte. Depois de matar o leão da Nemeia, o Hércules pegou a pele do leão e passou a usar como vestimenta. Ele vestia a pele do leão pelas costas, como se fosse um manto. Então Hera conseguiu fazer com que o Euristeu colocasse uns venenos naquela pele. E Hércules morre quando ele veste a pele do leão, encharcada por aqueles venenos, por aqueles líquidos venenosos. Então teria sido assim, de acordo com a obra de Monteiro Lobato e de acordo com vários outros livros, a história dos doze trabalhos de Hércules e da nossa constelação que encontra-se no céu. Agradeço a todos que escutaram até aqui. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, divulguem, compartilhem. Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.